Agora, acaba de ser confirmada uma notícia às pressas, que acabou, pessoal, abalando o mundo dos famosos. Essas últimas horas acabou se transformando em horas de luto após esta confirmação de perda, que deixou seus familiares, amigos e também fãs de seu trabalho em grande tristeza após esta partida que acabou sendo anunciada. Eu já vou trazer todos os detalhes de quem foi que veio a óbito, mas também nesse vídeo de hoje nós temos informações aonde acaba envolvendo o nosso querido cantor de sucesso Sidney Magal, uma informação que envolve o famoso, ganha destaque também nessas últimas horas e eu já vou te contar com detalhes essas informações. Também a nossa querida e amada Glória Menezes, atriz de grande renome, de grande sucesso, chega uma informação aonde acaba envolvendo a famosa artista e eu vou te contar o que vem acontecendo em sua vida. Antes de eu trazer todos os detalhes, todas essas informações que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram ganhando destaque. Uma notícia ganha destaque agora e envolve a nossa querida atriz Glória Menezes. Uma informação acaba chegando que atinge diretamente a famosa. Só que antes eu pergunto a você, se você gosta do trabalho de Glória Menezes, se você acompanhou as diversas novelas aonde ela acabou gravando na Rede Globo de televisão, qual é a sua opinião em relação a ela como atriz? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo apurou diversos sites de notícias, a renomada global e atriz de sucesso Glória Menezes, que tem atualmente 89 anos, acabou surpreendendo ao fazer uma rara aparição pública nesse último sábado, dia 21 de outubro. Ela acabou sendo flagrada por um paparazzi após um almoço com seu filho, o querido ator Tarcísio Filho, em um restaurante que fica localizado em um shopping do Rio de Janeiro. As fotografias acabaram capturando o momento íntimo entre mãe e filho, mostrando Glória com um visual confortável enquanto estava caminhando de mãos dadas com o filho. Através de sua carreira, Glória Menezes acabou conquistando um lugar especial no coração do público brasileiro. E esta aparição, após anos afastada da TV, marca um momento significativo para os seus admiradores. A atriz teve três filhos, incluindo Tarcísio Filho, e a sua vida passou por uma grande perda com a morte de seu marido, o icônico ator Tarcísio Meira, em agosto do ano de 2021. Glória Menezes também não participa de novelas desde a atuação em Totalmente Demais, no ano de 2015. Além, pessoal, de sua carreira na tela, Glória Menezes recentemente acabou chamando a atenção ao mostrar seu apego à convivência pessoal e demonstrando sua preferência pelo calor do afeto ao vivo e às cores, em contrastes com a tecnologia que aproxima as pessoas. Esta rara aparição, pessoal, da famosa, de maneira pública, acabou mostrando uma reafirmação de sua conexão com o público e seu apreço pelas relações humanas significativas. Glória Menezes, pessoal, é uma grande atriz, trabalhou muitos anos na Rede Globo, sempre demonstrou grande carinho com seus fãs, sempre demonstrou um grande talento na atuação, né, pessoal? E agora está passando por este momento afastada das telinhas após a morte de seu marido, Tarcísio Meira. Mas e você, o que pensa sobre ela? Qual é a sua opinião em relação à famosa artista global? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega uma notícia agora, pessoal, que envolve o nosso querido cantor de sucesso Sidney Magal. Uma informação onde acaba envolvendo o famoso, acaba de ganhar destaque. Só que antes eu pergunto a você, se você gosta das músicas que Sidney Magal acaba cantando, compondo, qual é a sua opinião em relação a ele? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, Sidney Magal, o icônico cantor brasileiro, acabou sendo convidado, pessoal, para o especial programa Caldeirão do Hulk, nesse último sábado 21, onde ele acabou compartilhando uma história bastante fascinante sobre seus primeiros dias de fama. Durante a conversa com o comunicador e apresentador Marcos Mion, Sidney Magal relembrava, pessoal, o tempo em que teve que escapar de uma multidão de fãs que acabou invadindo um shopping na Bahia. Esse episódio acabou acontecendo no ano de 76 ou 77, quando Sidney Magal estava no auge de seus sucessos com um hit como, por exemplo, Sandra Rosa e Meu Sangue Ferve. O cantor revelou que durante uma tarde de autógrafos na inauguração de um shopping, ele assinou mais de mil autógrafos. Com a multidão de fãs lotando o estacionamento, Sidney Magal ficou encurralado no último andar. Foi então que seu empresário, na época Roberto Livi, teve uma solução bastante inusitada. Usar uma britadeira para criar um buraco na parede no estacionamento e escapar por uma loja que ainda não havia sido inaugurada. A história, pessoal, bastante cativante de Sidney Magal não apenas acabou ilustrando a intensidade de sua popularidade na época, mas também revela o engenho e a criatividade necessários para escapar de uma situação bastante inusitada. O cantor, conhecido por seu carisma e estilo marcante, continua a entreter e surpreender seu público com suas experiências e também, pessoal, ao longo de sua carreira no mundo da música, ele sempre demonstrou grande carinho por seus fãs. Sempre demonstrou que estava junto deles, sempre demonstrou que estava atento a tudo que os fãs faziam por ele. Então, desde então, pessoal, o Sidney Magal sempre demonstra essa forma, pessoal, de ajudar os fãs, de estar junto dos fãs, de colocar essa conexão entre ele e os fãs. Então, é um símbolo bastante significativo de Sidney Magal. Então, ele continua, até hoje, até os dias atuais, tendo esse carinho e respeito por parte desses fãs que sempre acompanharam a sua carreira. Mas e você, o que pensa sobre essa história que Sidney Magal acabou contando? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e já vamos para a próxima informação. Chega agora uma informação, uma notícia bastante triste que acabou, pessoal, nessas últimas horas chegando. Essa informação foi uma notícia triste de morte que acabou, pessoal, atingindo uma figura bastante icônica do jornalismo brasileiro. Infelizmente, no auge de seus 71 anos, esta morte acabou sendo confirmada, deixando a todos bastante abalados e muito entristecidos. A Rede Globo se encontra, neste momento, de luto após esta confirmação bastante devastadora desta morte. Ele acabou participando de grandes programas da emissora carioca, também participou do Jornal Hoje, do Jornal da Globo e também do Jornal Nacional. Ele tinha um talento verdadeiramente único. Marcou época na televisão, com pesar e também com grande tristeza. Confirmamos, pessoal, que veio a nos deixar. Ele, com seus 71 anos, o nosso querido Carlos Amorim. Ele era um diretor bastante respeitado, ele era um jornalista bastante querido. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Tchau, tchau. Obrigado.